Na mesma mesa da Santa Ceia, estavam Judas e Pedro, e Jesus disse, um de vocês está me traindo. Judas se levanta e vai concluir a traição. Pedro, pouco tempo depois, vai negar Jesus, dizer que nunca o conheceu. Pegou? Qual a diferença entre você e seu irmão? É que o pecado dele já foi descoberto, e por isso virou escândalo. Agora, fique tranquilo, o seu também vai ser descoberto. Tomara que não vire escândalo. Se virar, descanse. Do mesmo jeito que você tratou o seu irmão, quando descobriu o pecado dele, vão tratar você. Porque o que a gente planta, a gente colhe.